Planejei sabotar o destino Quando a carta mostrou outro rei Quando o amigo me disse Vai não, entidades negaram Paixão abatido eu até repensei Procurei alterar o futuro Nas palavras eu embaralhei Atitudes, o medo, o velho olhar A conduta da minha emoção Até quando eu me desesperei Te chamei e manchei E esse adeus te pedi pra despir nosso amor Eu rezei e zerei minha fé E até já roguei pelo tempo da flor E agorei nessa ponte de horror Nosso corpo de mágoa e torpor Meu Deus Eu andei, me danei a chorar Eu levei o meu corpo, eu velei Pela noite anotei meu penar Sim, bem que premeditei Despertei, me argumento sem explicação E afoguei nesse fogo sem fim Meu bem Planejei sabotar o destino Quando a carta mostrou Outro rei Quando o amigo me disse Vai não, entidades negaram Paixão abatido eu até repensei Procurei alterar o futuro Nas palavras eu embaralhei Atitudes o meu Velho olhar A conduta da minha Emoção Até quando eu me desesperei Te chamei e manchei Esse adeus Te pedi pra despir nosso amor Eu rezei e zerei Minha fé E até Já roguei pelo tempo da flor E agorei nessa ponte de horror Nosso corpo de mágoa e torpor Meu Deus Eu andei, me danei A chorar Eu levei o meu corpo Eu velei Pela noite Anotei Meu pena Sim Bem que premeditei Despertei Me argumento sem explicação E afoguei nesse fogo sem fim Meu bem Quero testar menos ainda Só para Já que está aqui O mínimo Mas que esteja dentro Pronto Aí Não Aí foi demais Eu acho Aí Aí Já roguei pelo tempo da flor E agorei nessa ponte de horror Nosso corpo de mágoa e torpor Meu Deus